Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando se pode buscar a encomenda no correio. Muita gente com essa dúvida e o correio dá algumas opções para você receber suas encomendas. Então você pode retirar sua encomenda no correio, mas depende, depende se você solicitou, se você optou pela opção clique e retire. O que seria esse clique e retire? Geralmente o correio dá algumas opções para você receber seu pacote. Então você pode receber no seu endereço, então tem a opção de entrega no seu endereço. Você pode também receber através de lockers, que são armários espalhados em alguns pontos. Você pode receber no endereço de um vizinho, tem também a entrega interativa e tem clique e retire. Como assim? Como vocês podem ver, aqui eu estou no site do correio, justamente na parte de entregas, entregas nacionais e aqui tem, como eu falei, o armário, que são os lockers, que você tem essa opção para você receber, tem o clique e retire. Eu vou clicar aqui para vocês, que você pode retirar suas encomendas no correio, mas para você utilizar esse clique, retire e conseguir retirar no correio, você precisa utilizar o CEP do correio, é isso mesmo. Como vocês podem ver aqui, a funcionalidade disponível aos clientes dos correios que desejam receber suas encomendas em qualquer uma das nossas unidades em todo o território nacional. Então são mais de 6 mil agências disponíveis para você receber via Sedex ou PAC. Se eu clicar aqui nessa opção unidades habilitadas, eu vou clicar, vai abrir aqui o formulário em que eu posso selecionar, por exemplo, o estado, eu vou colocar aqui Mato Grosso, vou escolher um município qualquer, tá bom? Vou escolher um bairro qualquer para mostrar para vocês. Vou escolher aqui o centro e automaticamente vai vir aqui a agência, tá? A rua, tudo direitinho e o CEP que eu deveria colocar caso eu residisse nesse local, tá? Então nesse caso, para o clique e retire, ou seja, a opção de você buscar a sua encomenda no correio, você deveria colocar esse CEP aqui, tá? Então se você colocou o endereço da sua residência e quer retirar a sua encomenda no correio, você não consegue. Para isso, você tem que ter colocado o endereço do correio, tá? E o CEP do correio. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Quem estava com dúvida se pode ou não buscar encomenda no correio, Se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.